E aí meus queridos alunos, é enfim, chegamos no momento que a gente vai colocar em prova todos os nossos conhecimentos aí sobre os processos urbanos do Brasil e do mundo, alguns conceitos. E por isso agora é o momento dedicado pra gente fazer a resolução das últimas questões do Enem, as questões mais importantes que elas associaram aí às questões urbanas, pra você ter esse tato aí de como que o Enem anda cobrando, tá? Primeira questão, dá uma olhadinha na tela, isso. Olha lá pessoal, questão do ano passado, ano de 2016, questão fresquinha, tá? Vamos fazer a leitura do enunciado. Primeiro a gente pode observar uma imagem, né? Que questão vai trazer ali um trilho, né? E com algumas coisas ali sobre esses trilhos e o enunciado vai falar o que que é isso, tá? Vamos lá. Os moradores de Andarsnes, né? Na Noruega, eita, pega assim que pronuncia? Poderiam se dar ao luxo de morar perto do trabalho nos dias úteis e de se refugiar na calmaria do bosque aos finais de semana. E sem sair da mesma casa. Bastaria achar uma vaga para estacionar o imóvel antes de curtir o novo endereço, tá ok? Aí, ó, esse é o enunciado. Vamos ver o que se pede, né? Uma vez implementada, essa proposta afetaria a dinâmica do espaço urbano por reduzir a intensidade do seguinte processo. Ó, agora você vai dar uma pausinha no nosso vídeo, tá bom? E vai resolver essa questão. Beleza? Pausa aí. Pronto. Resolveu? Agora vamos ver se você acertou, vamos ver se tá gabaritadinho. Turminha, olha só, vamos olhar pro texto pra questão de novo. Galera, por que que os moradores dessa cidade da Noruega, eles podem ficar próximo do trabalho nos dias de semana e no final de semana voltar pra calmaria do bosque? A imagem, ela tá indicando, tá? A casa dele está sobre aqueles trilhos, ok? Então ele precisa achar o quê? Um espaço pra ele estacionar, uma vaga pra estacionar o imóvel dele, logo ele vai morar ali ao lado do trabalho. Se não tivesse essa estrutura implementada, tá bom? O que que ia acontecer com ele? Simplesmente ele ia ter que sair do bosque, ir pro trabalho todos os dias, ir e vir, ir e vir, tá bom? Todos os dias. Isso a gente vai lembrar daquele nosso movimento muito comum nas áreas urbanas, tá bom? Aquele movimento migratório que é o movimento pendular, tá? Ali você vai marcar a alternativa B. Professor, por que que não tá certo, por exemplo, a alternativa A? Galera, vejamos, ele não tá migrando definitivamente do campo ou para a cidade, então a gente não vai chamar isso de êxodo rural, tá ok? Se ele for e voltar no mesmo dia do campo pra cidade, ali não caracteriza o êxodo rural, porque o êxodo rural é uma migração permanente, ok? Olha a letra C. Migração de retorno. Meu Deus, olha quanta viagem nessa alternativa. O que que a gente vai migrar de retorno? Uma pessoa, por exemplo, o nordestino que saiu na década de 60, 70, lá do nordeste pra integrar aquela população urbana em São Paulo, muitos deles aí já no século XXI, no finalzinho do século XX, década de 1990, eles começam a retornar. Isso é uma migração de retorno, tá bom? Então é um processo muito mais amplo. Olha a alternativa D. Deslocamento sazonal. Professor, o que que é deslocamento sazonal? Sazonal lembra muito que tem uma conotação de estação. Estação não necessariamente tem que falar de inverno e verão, mas sim de períodos do ano. Então, quando o movimento é sazonal, é aquela pessoa que vai estudar ou vai trabalhar em um período do ano, tá bom? Como trabalhadores que vão trabalhar em praias, né? Aqueles ambulantes que só na época do verão, que é temporada, ele vai lá. Então é por um determinado período. E a alternativa C, ocupação de áreas centrais, tá bom? No momento nenhum no texto falou que seria uma área centralizada ou uma área periférica, não deixa nada disso claro. Então a gente não vai pra ela. Assinalou aí o movimento pedular? Tranquilo? Ó, vamos lá galera, pra mais uma questãozinha do ano de 2016, que cobrou sobre o processo de urbanização, sobre questões urbanas. Então ó, vamos prestar atenção que o Enem, ele cobra muito. Tem muitas coisas que você aprende nesse conteúdo, que você vai acabar utilizando pra outros conteúdos. Ó, vai falar sobre muito o Brasil, né? Já começa citando o Rio de Janeiro. Então ó, põe na tela, Rodrigo. Olha a questão. O Rio de Janeiro tem projeção imediata no próprio estado e no Espírito Santo. De que Rio de Janeiro ele tá falando? Do município. Porque no próprio estado, no estado do Rio de Janeiro. Então o Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, tem projeção imediata no próprio estado do Rio de Janeiro. Tá? E no Espírito Santo, em parcela do estado da Bahia, e na Zona da Mata, em Minas Gerais, onde tem influência dividida com Belo Horizonte, né? Que é a capitão. Compõe a rede urbana do Rio de Janeiro, entre outras cidades, Vitória, Juiz de Fora, Cachoeiro do Itapemirim, Campos do Goitacazes, Volta Redonda, Barra Mansa, né? Teixeira de Freitas, Angra dos Reis e Teresópolis. São alguns exemplos, tá, pessoal? Ali, dessa área da rede urbana de influência do Rio de Janeiro. O conceito, olha o enunciado, olha o que ele vai pedir pra gente. O conceito que expressa a relação entre o espaço apresentado e a cidade do Rio de Janeiro é... Qual que é o conceito, pessoal, que tá representando, que tá expressando essa relação entre esses espaços e o Rio de Janeiro? O conceito que a gente utiliza. Vamos lá. Mais um tempinho pra vocês resolverem, tá bom? Dá uma pausa, resolve e volta comigo. Isso, resolver, ó. Ah, danadinho, você tá com uma cara, tô olhando aqui, tá com uma cara faceira, né? De falar, eu tô bom. E você tá bom mesmo, quer ver? Ó, o que o conceito expressa entre a relação apresentada, tá, do espaço apresentado, e da cidade do Rio de Janeiro? É, é o conceito de frente pioneira. Galera, frente pioneira, a gente vai trabalhar nas questões da expansão agrícola, tá? Lá pro centro-oeste, tá bom? Então, tá bem por fora do contexto. B, zona de transição, né? De fato, a gente não tem nenhum aspecto que caracterize essa relação transitória. Na verdade, você já até sabe, né? Olha se, região polarizada, poxa, o que que é isso? É aquela região de influência, né? Polarizada. Quem tem bastante isso, né? Quando a gente fala hierarquia urbana, quando a gente fala de metrópole, vem cá, Rio de Janeiro é uma metrópole? É, é. Uma metrópole, uma metrópole até em níveis globais, você pode falar em níveis nacionais também. Então, turminha, a gente vê que, ó, se o Rio de Janeiro tem projeção imediata nessas áreas, quer dizer que ele, de certa forma, ele polariza, ele influencia essas áreas. Aí você marcaria a alternativa C, que é a região polarizada, tá bom? Dessa metrópole do Rio de Janeiro, tá? A área de atuação ali com forte influência que o Rio de Janeiro vai fazer, tá bom? D, área de conurbação, pelo amor de Deus, a gente tá conurbando até lá em Minas Gerais, nossa senhora, que área grande, a gente sabe que conurbação é uma coisa muito difícil, né, de fazer em regiões metropolitanas, tá ok? Então, essa mancha do Rio de Janeiro não se estende, né, a fora do estado do Rio de Janeiro. Vamos tomar cuidado com isso. E, periferia metropolitana. A periferia metropolitana seria aquelas cidades da região metropolitana, que é diferente da região polarizada, tá ok? A região metropolitana é aquela que tá contígua, né, que tá conectada, que faz parte da mesma mancha. Mas quando a gente fala a atuação da metrópole, ela extrapola aquela mancha urbana. A metrópole, ela vai determinar a influência na sua rede, tá bom? Em outras cidades mais distantes. Ok? Beleza que você acertou e foi show de bola essa questão? Beleza, professor. Beleza. Então, vamos para a próxima questão. Rodrigão, coloca na tela pra nós. Rapidão, que nosso tempo tá acabando. Ó, Enem 2015, pessoal. Vamos fazer a leitura aí do texto e do enunciado. O processo de concentração urbana do Brasil em determinados locais teve momentos de maior intensidade e, ao que tudo indica, atualmente passa por uma desaceleração do ritmo de crescimento populacional nos grandes centros urbanos. O que que pede o enunciado? Uma causa para o processo socioespacial mencionado no texto é o... Dá pausa no vídeo aí pra você responder a questão. Galera, voltamos aqui, ó, pro nosso vídeo. Você respondeu, essa você sabe, eu sei que você sabe, eu sei que você sabe, eu sei que você sabe, tá bom? Então, vamos ver qual que a gente assinalou lá. Primeiro, que processo que ele tá falando? Processo o quê? Que em determinadas localidades, uma desaceleração no ritmo dos grandes centros urbanos. Porque ele tá inchado, né? Macrocefalia. E o investimento vai pra onde? Vai pra outras localidades. Você sabe que as médias cidades aqui no Brasil. Então, ó, alternativa A, carência de matéria-prima? Poxa, não necessariamente. A evolução dos transportes, ele deixa o nosso processo produtivo ficar distante da matéria-prima porque ela chega com agilidade, tá? B, degradação da rede rodoviária, tá bom? Também não tá coerente, né? E pela mesma lógica da primeira alternativa que a gente descaracterizou. C, aumento do crescimento vegetativo. O que que é isso, crescimento vegetativo? É quando a população, a gente subtrai a taxa de mortalidade pela taxa de natalidade, tá ok? Tem nada a ver com o crescimento vegetativo. C, centralização do poder político, tá? Ali ele não diz questões políticas, ele diz sobre questões produtivas, tá? No texto. E, realocação da atividade industrial. Sim, a gente vai marcar essa. Se a cidade, ela passa por um processo de macrocefalia urbana e você vai ter as atividades agora em cidades menores, as médias cidades, tá? Então você vai estar o quê? Realocando a atividade produtiva. Você vai estar realocando a atividade industrial. Por isso que cresce as médias cidades. Porque você sabe que tem um link muito próximo com o quê? Com a industrialização. Galera, terminamos aí a nossa bateria sobre questões urbanas, tá bom? A gente vem com bons blocos aí sobre os processos urbanos, conceitos, origem. E finalizamos aí com as questões. Espero que vocês tenham aprendido qualquer coisa. Retorne e dêem mais uma estudadinha, tá? Um beijo do professor Saladinha pra vocês e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho